A missa celebrada no final da tarde de domingo, dia 11 de abril, presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes, marcou oficialmente a posse dos franciscanos da província da Imaculada Conceição na administração do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão, ou simplesmente Santuário Frei Galvão. O convênio assinado durante a celebração terá validade de 30 anos, mas os franciscanos já estavam há seis meses fazendo atendimento pastoral no local. Durante a homilia, Dom Orlando agradeceu a todos quantos contribuíram ao longo da história para a formação do santuário. Quero agradecer os benfeitores, os doadores dos terrenos, os apoiadores, leigos e leigas. Agradecer os peregrinos que do Brasil inteiro vêm aqui e daqui saem cheios da graça de Deus, alegres e felizes, com alegria franciscana. E claro, por fim, agradecer aos freios franciscanos que hoje assumem a nova etapa histórica deste santuário. Frei Diego Melo assumiu a reitoria e vai contar com a colaboração dos freios Roberto Ixara e Leandro Costa Santos. Ao final, o provincial da Congregação Imaculada Conceição do Brasil, Frei César, também se pronunciou. Quero dizer que nós, frades, nos comprometemos com cada um de vocês e numa atitude de verdadeiro serviço, de entrega para promover a devoção do nosso querido Frei Galvão e de semear a palavra, a paz e o bem, como ele mesmo fez e como o próprio Cristo espera de cada um de nós. Por chamada de vídeo, conversei com Frei Diego, líder do grupo que assumiu o santuário. Frei Galvão é frade franciscano, é da nossa província, pertenceu à nossa província, morou por 60 anos num convento que é nosso, o Convento São Francisco, no centro de São Paulo. Então, toda a história de Frei Galvão está ligada com os franciscanos dessa província. Por isso que assumir este santuário, assumir o cuidado, a propagação da devoção a Frei Galvão, no fundo é reassumir aquilo que já deveria ter sido uma tarefa nossa desde o início. Acolher os Romeiros. A missão franciscana vai ser diária e permanente. O objetivo da nossa presença aqui é a irradiação do carisma franciscano, é intensificarmos, qualificarmos a nossa ação pastoral. Então, a nossa rotina, a rotina de um santuário, diferentemente de uma paróquia, é uma rotina, em primeiro lugar, de acolhida dos peregrinos e também da comunidade que está à nossa volta. Nós já temos uma celebração da missa todos os dias às 15 horas, estamos colocando uma missa diária também às 7 da manhã, reforçamos a nossa atuação no sentido de acolhida, orientação e confissão. Então, qualquer peregrino que chegar de qualquer parte do Brasil, em qualquer horário durante o dia, vai encontrar sempre um frade à disposição para conversar, para confessar, para desabafar, dar uma bênção. Além disso, então, nós temos a nossa programação religiosa, com o terço, a tarde e a novena. O grande diferencial de um santuário é esse, é ter sempre à disposição das pessoas, um religioso ou uma religiosa, que possa acolhê-los. A proximidade de Aparecida vai ajudar na visitação de Romeiros. Nós estamos no Vale do Paraíba, ao lado do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, agora, todas as romarias, as caravanas, as peregrinações que se destinarem a visitar a Nossa Senhora Aparecida, tem que colocar na sua agenda e na sua programação, um dia ou uma parte do dia, para visitar aqui o nosso Santuário Fregalvão. Estamos a apenas nove quilômetros de distância da Basílica Nacional de Aparecida. Então, faz parte desse roteiro da fé, desse circuito religioso, visitar o Santuário do Primeiro Santo Brasileiro. da Basílica Nacional de Aparecida e da Basílica Nacional de Aparecida e da Basílica Nacional de Aparecida. Legenda Adriana Zanotto